É uma boa estrada da vassoura e a gente tem uma mão satisfeira hoje. Até a vez que nós queremos, se desobraram, são homens sem sentir firme. Nós queremos montar de ação, vem a montar de ação. Estar. 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 Sexta-me a crescer no bloco. Esta vez. Líno-córdimente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL